Segundo dia de atividades da cúpula do BRICS movimenta a Brasília hoje. O grupo reúne cinco economias emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos até o Palácio do Itamaraty. Renata Corsini hoje está lá e traz as informações pra gente. Bom dia, Renata! Oi, Mara! Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Brasil em Dia. Pois é, como de costume não estou aí hoje no estúdio, vim aqui pro Palácio do Itamaraty fazer essa cobertura especial do BRICS. Olha, essa é a segunda vez que Brasília cedia uma reunião do BRICS. A primeira foi lá em 2010 e agora em 2019. Fortaleza, no Ceará, também recebeu esse encontro em 2014. E esse encontro, Mara, está sendo realizado no Brasil mais uma vez porque estamos na presidência do BRICS. E o foco deve ser o crescimento econômico para um futuro inovador. E pra você que nos acompanha aqui na TV Brasil, nós preparamos um programa especial sobre o BRICS pra você saber todos os detalhes desse encontro. Essa programação especial começa daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Teremos reportagens especiais, comentaristas no nosso estúdio pra explicar tudo pra gente sobre esse encontro que reúne aí líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos agora lá pra dentro saber como está a movimentação? Luciana Colares, de Holanda, tem os detalhes. Luciana, bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha só, Renata, os quatro líderes já chegaram aqui no Palácio do Itamaraty. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles chegaram nesta ordem que eu falei e todos foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores lá no salão principal do Palácio do Itamaraty. Eu estou aqui no centro de imprensa, que é um local destinado a jornalistas, é comum em coberturas internacionais, e essa movimentação que vocês veem aqui atrás de mim é de jornalistas brasileiros e do mundo inteiro. Os líderes já fizeram a tradicional foto de família e, neste momento, estão participando de uma sessão fechada que tem previsão de durar mais ou menos uma hora. A cúpula está com um atraso de mais ou menos 15 minutos. Logo depois dessa sessão fechada, eles passam para uma sessão plenária, onde o presidente Jair Bolsonaro vai falar por 12 minutos e, em seguida, os quatro líderes também falam pelo mesmo tempo. Encerrando o encontro, vai ser oferecido um almoço para os líderes aqui no Palácio do Itamaraty. Lembrando que essa é a 11ª cúpula do BRICS, que acontece... O BRICS, o bloco, foi fundado em 2006 e, desde 2009, essas reuniões acontecem anualmente. Juntos, os cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam 42% da população mundial e concentram 23% do PIB do planeta. Renata. Volta comigo, Luciana. Bom trabalho aí para você.